Música Oi gente, tudo bem? Lembra desse célula aqui lindo que é meio da minha irmã? Lembram? Então, ele está sem capinha. Olha só, nós vamos comprar agora essa capinha. E eu quero bem linda, bem fofa e bem legal. Para esse célula aqui, para combinar comigo e a minha irmã. Então, nós vamos agora para a loja. Vem comigo, vem, vem, vem. Desafio, encontre uma capinha top e barata para o meu celular maravilhoso. Gente, nós já estamos na loja. Vem comigo. Música Eu preciso encontrar uma capinha baratinha. Porque eu só tenho 30 reais. Música Vem comigo, vem, vem, vem. Música 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 Cheque! Cheque! Encontrei por 25 reais. Então, gente, acabamos de chegar em casa. Adivinha que capa eu escolhi. Tantantantã. Já acabou o tempo. Música Música Essa aqui. Eu achei maravilhosa. Simplesmente top da galáxia. Olha, aqui tem um douradinho, olha. Música E umas florzinhas vermelhinhas vermelhas, rosa, umas verdes e só mais, olha, que coisa mais linda. E a coisa mais linda. Aquele selo estava pelado, estava sem nada. Mas agora eu vi o top da galáxia. Mais bonito de todos os tempos. Música E ele é muito lindo. E agora o meu celular está muito chato. Charmoso. Música Olha que charmoso. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês estejam muito gostados. Já dá um like e se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação dos nossos vídeos. Beijinho. Beijinho. Cheio de açúcar. Fica com Deus. Tchau. E até os próximos vídeos. Eeeeeei. Coração. Tchau, tchau. Tchau. Desafio concluído. Tchau!